A energia amaldiçoada refere-se a quantidade de energia negativa que um usuário de Jujutsu possui e nasce de emoções negativas como a tristeza ou a raiva, portanto existe dentro de cada ser humano. E a emissão de energia amaldiçoada é um fenômeno comum e natural do qual nascem as maldições. A força de um usuário de Jujutsu é geralmente avaliada por seu nível de energia amaldiçoada. E a pergunta que fica é, o que acontece quando a energia amaldiçoada nasce oriundo do amor e seu usuário tem uma quantidade ilimitada desse poder? Nasce Yutokutsu, um dos feiticeiros mais poderosos de todos os tempos que pode até mesmo superar o próprio Satoru Gojo. Mas qual a origem dos seus poderes? Por que Yuta é tão poderoso? Quer saber a origem de toda a sua força, inclusive de rica? Então se liga como falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos falar de Yutokutsu e Jujutsu Kaisen. Acabou de sair o filme do capítulo 0. Já trouxe alguns vídeos sobre esse personagem, mas novas informações acabaram surgindo que podem nos mostrar por que rica é tão poderosa como ela surgiu. Inclusive a origem dessa força magnífica de Yuta que pode ser oriunda não de uma família, mas de duas famílias lendárias no mundo dos feiticeiros. Então assiste até o final porque tem respostas bem legais para suas dúvidas. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é Mangalático, dispara o like para dar aquela fortalecida. E agora com vocês todos os segredos de por que Yuta é tão poderoso. Bora lá galera, Jujutsu Kaisen Zero apresentou o que seria um segundo protagonista da série, Yuta Okotsu, que é poderoso a limites estrondosos. A pergunta é, por que Yuta é tão forte? Ele é um prodígio que em poucos meses acabou entrando para a classe especial. Satoru Gojo diz que Yuta pode ser um dos poucos a superá-lo no futuro. A própria série já estabeleceu Yuta como o segundo mais poderoso da era moderna de feiticeiros. Mas qual o segredo por trás desta força descomunal? Seus ancestrais. Yuta é descendente de duas famílias importantes do mundo de Jujutsu Kaisen. Primeiro, Sugawara no Mitizane, que é um dos três grandes espíritos vingativos mais poderosos do mundo. Um grande figurão do mundo de Jujutsu Kaisen. E olha que curioso, Mitizane também é ancestral de Satoru Gojo. O que torna ambos parentes distantes. Já que Yuta e Gojo são de diferentes ramos familiares. Porém, Yuta também tem ligações com uma segunda família. A família Fujiwara. Que eram uma das quatro famílias mais poderosas durante a era Heian. Que é a era de ouro dos feiticeiros ao qual Sukuna veio a surgir. Então parece que Yuta é de fato uma mistura do sangue Sugawara. E Fujiwara sendo uma linhagem Sugawara. O que fornece as quantidades quase ilimitadas de energia amaldiçoada. Enquanto Fujiwara é o que molda a aura da sua energia. Yuta Okotsu afirma ter energia amaldiçoada quase infinita. Ainda mais do que o personagem mais forte da série que é o próprio Satoru Gojo. Como a energia amaldiçoada é a fonte de todas as habilidades de Jujutsu Kaisen. Isto significa que quase não há limites para a capacidade de Yuta Okotsu de aumentar a sua própria força em combate. Velocidade e durabilidade também entram nesse esquema. Ele também pode imbuir suas armas com essa energia amaldiçoada. Fazendo com que causem ainda mais danos. Yuta Okotsu por ser um verdadeiro prodígio no uso das suas habilidades. Acaba desenvolvendo várias maneiras de manipular a sua energia. Além do aprimoramento físico. E vemos isso de forma bem crítica quando ele consegue utilizar a técnica amaldiçoada reversa. Que é uma habilidade extremamente rara que lhe permite curar a si mesmo e a seus aliados. Ele transforma essa energia negativa que existe em todo ser humano em energia positiva. Muitos poucos feiticeiros de Jujutsu e espíritos amaldiçoados têm acesso a essa habilidade de energia reversa. E ainda menos deles podem utilizar as suas capacidades de cura. Yuta Okotsu também pode copiar as habilidades amaldiçoadas dos outros. O que por si só já é um absurdo. Porque ele também pode replicar habilidades poderosas, exclusivas e inerentes de certas famílias. Como as 10 sombras de Fushiguro e até mesmo o ilimitado de Satoru Gojo. Considerando que Gojo acredita que Okotsu pode superá-lo um dia. É definitivamente possível que esse seja o caso de vir a acontecer. Porém um dos brilhos de Yuta é sem dúvidas a sua companheira de combate. O espírito amaldiçoado, Hika. Hika é um espírito amaldiçoado um tanto quanto autônomo. E afirma-se ser capaz de destruir cidades inteiras. Suguru Geto, um colecionador de espíritos amaldiçoados. Até se refere a Hika como a rainha das maldições. E acaba formulando até um esquema inteiro na tentativa de obtê-la para si mesmo. Afirmando que isto aumentaria as chances de vitória do seu lado. De 20% para 99%. Mas o que torna a Hika tão poderosa? A resposta é o próprio Yuta. Yuta nasceu com a habilidade amaldiçoada. Mas que não se manifestou como a maioria dos outros feiticeiros. Ele não sabia que tinha uma técnica. Até que acidentalmente acabou amaldiçoando a garota Hika. Enquanto ela morria sem notar que assim o fez. E a habilidade real de Yuta são suas enormes reservas de energia amaldiçoada. E a facilidade com que ele é capaz de imitar quase qualquer técnica que possa imaginar. Quando Yuta desfez a maldição que colocou em Hika no final do volume 0. A alma de Hika pode por fim encontrar o seu descanso. Mas a maldição Hika foi separada e ficou com ele como uma lembrança dela. E por isto que atualmente Yuta tem que utilizar um anel como uma forma de canalizar Hika. Que quando ativada lhe concede 5 minutos de conexão. Onde todos os poderes de Yuta podem ser utilizados no máximo. Esta é a habilidade chamada manifestação completa. Enquanto conectado a maldição Hika através do seu anel. Yuta pode manifestar Hika completamente. Utilizar técnicas amaldiçoadas. E até mesmo acessar o seu suprimento de energia amaldiçoada. Para reabastecer a sua própria. Hika também tem a capacidade de armazenar uma ampla gama de ferramentas amaldiçoadas. Que podem ser utilizados por Yuta. Yuta inclusive pode manter uma conexão sustentada com Hika. E permanecer nesse estado máximo por exatos 5 minutos de cada vez. Notem a grande sacada aqui. Na verdade Hika a maldição. É quem pode copiar técnicas e armazenar ferramentas amaldiçoadas. Enquanto Yuta Okotsu. É apenas uma bateria de energia amaldiçoada. Quase que ilimitada. É genial a criação desse personagem. Ele tem uma quantidade insana de energia. E pode se adaptar a quase tudo. Vale destacar uma grande dúvida que muitos tem. Hika a rainha das maldições. Que se tornou o que é atualmente. Mas como pode uma garotinha. Se transformar em uma maldição tão insanamente poderosa. Ao ponto de conseguir devorar mais de 4 mil maldições. De Suguru Ghetto. Um feiticeiro de grau especial. E que acabou derrotado por um Yuta Okotsu novato. Que nem mesmo sabia utilizar os seus poderes direito. Obviamente que sabemos a fonte de energia de Hika. A bateria de poder de Yuta. Que amaldiçoou a garota na morte. Porém a menina Hika. Tem uma história de fundo um tanto quanto pesada. Que poucos conhecem. Mas que ajudou a formar a monstruosidade. Que vemos na maldição. Foram publicados alguns fatos extras sobre a menina Hika. E a história dela implica que ela matou seus pais quando era vivo. É dito que sua mãe morreu de repente por causas desconhecidas. Quando Hika tinha apenas 5 anos. Então um dia ela e seu pai se perderam nas montanhas. Ela acabou encontrada viva. Mas nunca encontraram o seu pai. A sua avó acredita que Hika matou os dois. E aqui também ficamos sabendo que a garota odeia e manipula os adultos. Por causa desses pequenos fatos. Eu sinto que faz muito sentido que por ela ser um espírito amaldiçoado tão forte. É porque ela tem algum mal inerente dentro dela. Que nunca revelou alguém. Pelo menos quando era viva. Então quando ela morreu. E se tornou uma maldição tão poderosa. Por conta da energia de Yuta. As pessoas ficaram surpresas que uma garotinha inocente pudesse se tornar a rainha das maldições. Mas conhecendo esta história de fundo faz total sentido. Eu acredito que Hika era uma espécie de sociopata. Mas que ela realmente amava Yuta. Ela literalmente disse que o tempo que foi passado como uma maldição. Foram os mais felizes para ela. E por que? É porque ela adorava estar com Yuta. Mas também porque causava angústia nas pessoas. E podia ferir os outros. Porque era assim que ela era em seu âmago. Simplesmente genial. Basicamente essa é a origem da rainha das maldições. Hika foi exorcizada por Yuta. E encontrou o seu descanso. Mas a maldição permaneceu com ele. Como prova também do amor e devoção de Yuta com ela. É claro que para fechar o quão forte Yuta pode vir a ficar. Enquanto o Jujutsu Kaisen Zero mostra apenas o início da jornada de Okotsu. Recentemente no mangá. Vemos o quão insanamente forte e mais experiente ele se encontra. A sua expansão de domínio ainda não foi mostrada. Mas considerando a sua capacidade de copiar técnicas. Pode muito bem ser um domínio projetado. Para combater perfeitamente outras expansões de domínios. Tornando ainda mais difícil de se derrotar. Então quando você leva em conta todas as suas habilidades e a sua história. Não é de se admirar que Yuta Okotsu seja um dos quatro únicos feiticeiros de Jujutsu. A alcançar o posto de grau especial. E considerando que em seu primeiro ano ele derrotou um dos outros três. E um outro é o seu professor. Mas que já afirmou que Yuta pode vir a ultrapassá-lo. Bom ele pode facilmente se tornar sim o personagem mais forte de toda a série. Isto claro se Rika estiver ao seu lado na manifestação completa. Afinal como diz Satoru Gojo. O amor é a maldição mais distorcida de todas. E é isso meus amigos. Essa é a origem dos grandes poderes de Yuta Okotsu. E mesmo porque é rica uma garotinha tão bonita se tornou aquela maldição tão poderosa. É obviamente por conta da energia de Yuta. Mas tem algo a mais nessa história de fundo da garotinha. Que pode ter matado seus próprios pais. E sabemos que energia negativa é o que move o mundo dos feiticeiros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou. Então deixa um like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí Legenda Adriana Zanotto